One Piece está chegando ao fim e Vivi Nefertari muito possivelmente se juntará à tripulação do Sunny. Ela já faz parte dos Mugiwara, mas ela não navegou com eles nos momentos em que eles saíam de Alabasta. Porém agora, essas coisas podem mudar e a nova abertura de Egghead, ela dá um foreshadow do que pode acontecer com Vivi Nefertari nos próximos capítulos do mangá. Algo que ainda está longe de acontecer no anime, mas que pode estar perto no mangá. Eu já falei sobre isso bem rapidinho em um short e agora a gente vai estender um pouquinho mais toda essa história, essa teoria para vocês entenderem ponto por ponto. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora para a primeira grande teoria de One Piece de 2024 aqui no canal para falar de Vivi Nefertari e a fruta da patinha, a fruta de Bartolomeu Kuma. Essa fruta virá para os Nefertari? Essa fruta já foi dos Nefertari? Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo aqui, mas antes de começar eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem e também aviso de spoilers para quem não acompanha o mangá de One Piece, para quem está só no anime. Fiquem espertos porque aqui a gente vai falar muita coisa que só foi mostrada no mangá e essa teoria ainda de coisas que não se concretizaram até o momento. No capítulo 1085 do mangá de One Piece, Insama está falando com Cobra, falando sobre Lili Nefertari, que é a Nefertari que viveu lá no século perdido, há 800 anos. E Muta explicando que Lili traiu os 20 governantes, ela e os Nefertari estavam entre as 20 famílias que criaram o governo mundial, mas Lili não ficou na Terra Sagrada, Lili voltou por conta de um erro, segundo Insama. Insama fala que aquele erro acabou com todos os planos do governo e criou todo esse caos de piratas e de pessoas que querem conhecer mais dos mistérios do século perdido. Insama chega até a cogitar que isso não foi um erro e que foi uma manobra proposital de Lili Nefertari. No final desse capítulo nós descobrimos que os Nefertari são D também, né, Monkey de Luffy, Lili de Nefertari, então a gente vê várias famílias com o nome D, a gente não sabia muito bem ao certo, mas agora isso já foi praticamente completamente revelado, né. Insama fala que os D são as pessoas que se opuseram aos governantes, às 20 famílias, naquele dia, no dia da formação do governo mundial, há 800 anos. Quando ele coloca Lili Nefertari como uma D, Insama já deixa claro que Lili Nefertari também se opôs aos 20 governantes, ou seja, 19, né, porque Lili era pra ser uma deles e traiu eles, ou seja, a manobra de Lili que acabou com os planos do governo mundial e que criou esse caos que vai perdurando aí com pessoas cada vez chegando mais perto de descobrir todos os segredos do século perdido, foi proposital. E o que aconteceu? Qual foi o grande erro de Lili, o grande plano dela? Foi espalhar os poneglifos ao redor do mundo. Os poneglifos são essas pedras que são inquebráveis, não dá pra você apagar da história, e aparentemente todos eles estavam em posse das famílias que criaram o governo mundial. Então tava tudo seguro ali, colocariam os poneglifos na Terra Sagrada, ninguém conseguiria entrar ali, ninguém nunca, jamais, chegaria perto de descobrir os planos e a história do século perdido. Porém, Lili Nefertari, enquanto era uma das 20 ali, já planejando trair todos os outros 19 Tenryubitus, né, ela espalhou os poneglifos ao redor do mundo, fazendo com que outras pessoas pudessem ter acesso a essas pedras e com que outras pessoas pudessem chegar perto de descobrir os mistérios do século perdido. Agora, a gente chega mais perto aqui da relação da Vivi com o Kuma neste momento da teoria. Como que a Lili Nefertari, uma Nefertari, uma rainha, uma princesa, conseguiria rapidamente transferir, espalhar poneglifos ao redor do mundo? Ela não pegou um, saiu da Terra Sagrada e levou pra algum lugar de navio, depois fez isso com outro, com outro. Isso demoraria muito tempo mesmo e ela seria pega logo depois de roubar o primeiro. Provavelmente não conseguiria nem sair da Terra Sagrada com um dos poneglifos, não tô falando só dos Rhodes poneglifos, provavelmente, né, se fossem só os Rhodes seriam quatro ali, mas possivelmente ela fez isso com todos os poneglifos que a gente tem, os normais e os vermelhos. Então, pra ela ter feito isso, o plano dela tem que ter sido muito rápido, uma execução veloz ali, e para espalhar os poneglifos ao redor do mundo de uma forma veloz e eficiente, sem ser desmascarada antes de completar toda a missão, a Lili precisaria ter uma habilidade que ajudasse a fazer isso. E é aí que entra a fruta da patinha do Kuma. A gente viu o Kuma espalhando os chapéus de palha com um simples toque. Essa fruta, uma das habilidades dessa Kuma no Mi, que é uma Kuma no Mi das mais apelonas da obra, é essa de você transportar itens e pessoas aonde quer que você queira. Então, o Kuma queria colocar o Luffy em Amazon Lili e ele conseguiu com o toque. Queria colocar o Zoro lá na ilha do Mihawk e fez isso, e fez isso com todos os chapéus de palha, mandando cada um deles pro lugar exato onde ele queria mandá-los. E a Lili fez isso. Não sei se ela mandou pra onde ela queria mandar ou se ela só mandou descaradamente pro redor do mundo para que o governo mundial não mantivesse tudo isso. Só que, muito, muito, muito provavelmente, Lili Nefertari só conseguiu executar esse plano, só conseguiu espalhar os poneglifos e tirá-los da Terra Sagrada, porque ela tinha a fruta da patinha. Ou seja, a fruta que Kuma usa hoje já foi um dia dos Nefertari, e, muito provavelmente, nos próximos capítulos do mangá de One Piece, voltará a essa família, agora em posse de Vivi Nefertari. Por quê? Vamos agora para a segunda parte da teoria. Kuma está lutando contra Saturno nos capítulos mais recentes do mangá. No 1103, ali, ele estava presto a dar um socão no Saturno. Soco esse que pode, sim, matar o Gorosei. Não que o Kuma tenha força para matar um Gorosei em um soco, mas, se aquele soco contiver toda a dor que o Kuma já assimilou na vida inteira dele, dor de outras pessoas, de outras situações, se ele tiver tudo guardado naquele soco, aí, sim, ele pode transferir toda a dor da vida inteira dele para o Gorosei, e isso mataria, sim, o Gorosei. E seria muito poético ver o Kuma, que serviu a sua vida inteira como um escravo, foi torturado das maneiras mais cruéis possíveis, viu o amor da sua vida ser contagiado com uma doença e morrer. Então, o Kuma foi a pessoa que passou pelas maiores atrocidades que os Gorosei são capazes de fazer, viu a filha dele ser vítima disso, viu o amor da vida dele ser vítima disso tudo, então, faria muito sentido ele ser o primeiro a matar um dos Gorosei. Ele, que é um dos primeiros personagens da obra a acreditar em Nika, a emular Nika, né, por isso que a Bona, inclusive, conhece um pouco de Nika, por tudo que o Kuma mostrou para ela, e faria muito sentido ele começar essa libertação também, matando um Gorosei com esse soco. Não é um soco comum, o soco dele estava com o Haki, mas além do Haki tinha uma bolinha por cima, que pode muito bem ser toda a dor que o Kuma assumiu, né, assimilou na vida inteira dele, seria transferida para o Gorosei no momento do soco. Outra habilidade permitida pela Kumanumi dele. Neste momento, o Kuma pode sim conseguir matar o Saturno, e também morreria. E contanto que o Barba Negra não chega em Egghead para roubar a fruta do Kuma no momento da morte dele, a gente sabe que tem um barquinho do Barba Negra chegando ali, a gente não sabe muito bem o que está rolando. Essa fruta, ao Kuma morrer, essa fruta reapareceria em outro lugar. E a gente sabe também, uma coisa que o Oda vem costurando de uma forma bem sigilosa, bem pequena ali, bem detalhada e cuidadosa, é que muito provavelmente, os tripulantes do Chapéu de Palha serão reencarnações, digamos assim, muito por cima, tá? Não é essa palavra que eu queria usar aqui, do bando do Joy Boy, do grupo do Joy Boy, lá do século perdido, que gerou todo esse caos contra o governo mundial. Este grupo do Joy Boy foi derrotado, mas essas pessoas voltariam, a vontade delas seria herdada por outras pessoas que conseguiriam cumprir essa missão. A gente vê que o nome Joy Boy já pertence ao Luffy agora, Joy Boy é o garoto feliz, e o garoto feliz é aquele que despertou a fruta de Nika no século perdido, como disse Zunisha, né? Desde Joy Boy eu não escuto os tambores da Libertação tocarem desse jeito, que nostalgia. E, então, o Luffy já tem ali a kumanumi do Joy Boy e já faz o papel que foi do Joy Boy no século perdido, muito provavelmente seguindo esse raciocínio. O Ryuma, a gente sabe que o Ryuma, ele é o Zoro da linhagem do Ryuma, sabe que o Ryuma é muito antigo, mas a gente não sabe quão antigo ele é, né? Então, pode ser, sim, que o Ryuma tenha vivido no século perdido e tenha se juntado ao Joy Boy em algum momento para se opor ao governo mundial. E aí, também, a gente vê que o Wano sempre é um país de oposição aos poderosos, aos Tenryubits, por isso que nem é filiado ao governo mundial e tudo mais. Então, isso pode ter começado com o Deus da Espada, a Ryuma, também, lá no passado. E aí, Zoro teria o papel do Ryuma, e por aí vai. Cada um dos chapéus de palha teria o papel a prestar, um papel que foi prestado por alguma pessoa que tem conexão com esse chapéu de palha lá na época do século perdido, no grupo dos D, que era comandado por Joy Boy. E uma certeza que nós temos é que quem ajudou muito o Joy Boy nessa época e também levou a alcunha de D por conta disso, foi Lili Nefertari. Lili Nefertari espalhou os ponegrifos, provavelmente usando a fruta da patinha. E seguindo esse raciocínio de que cada chapéu de palha terá uma função semelhante a um dos membros do grupo do Joy Boy lá do século perdido, função e conexão também, provavelmente alguma herança, alguma ligação de sangue aí mesmo, como o Zoro tem com o Ryuma e como a Vivi tem com a Lili, a gente pode chegar à conclusão de que a fruta do Kuma sumirá no momento da morte dele e chegará nas mãos de Vivi Nefertari. Com isso, Vivi poderia também entrar do Sunny de vez e ter o papel a cumprir o mesmo papel que era de Lili lá no século perdido. Aparentemente, o pessoal do Joy Boy tinha um plano pra acabar com o governo mundial pra impedir a criação desse governo. Lili conseguiu cumprir a sua parte no plano e espalhou os ponegrifos, né? Possivelmente, esse era um plano de contenção aí pra caso as coisas dessem errados pra que outras pessoas pudessem vir a fazer tudo isso. Então, ela conseguiu meio que depois que o governo mundial já estava ali estabelecido, né? E agora, a Vivi Nefertari também terá um papel a cumprir com essa Akuma no Mi. Esse momento da abertura faz uma transição, né? A Vivi, ela não está indo pra fruta da patinha. A Vivi está indo em direção ao buraco que o Apple abriu e aí logo depois a gente tem a transição e a gente vê a Bonnie indo em direção à patinha porque, pra quem leu o mangá sabe que a Bonnie entra nessa bola, nessa bolha que são as memórias do Kuma pra ela lembrar de tudo que seu pai passou pra ela ver tudo que seu pai passou porque ela não sabia. Agora, a cereja do bolo de toda essa teoria, já provamos aqui a conexão da fruta com os Nefertari, agora vamos falar de uma ligação que a Vivi tem com o Kuma. Não é ligação direta, eles provavelmente nunca se cruzaram no mundo de uma pisse, mas eles são duas pessoas, dois regentes, dois líderes de povos capazes e dispostos a assumir a dor de todo o seu povo. O Kuma fez isso de forma direta com o poder da sua fruta. A Vivi não tinha como fazer isso com essa fruta porque ela não tinha fruta, ela não tem habilidade nenhuma pra poder tirar a dor do seu povo e pegar pra ela. Mas, em Alabasta, ela estava disposta a morrer pelo povo dela. Foi o Luffy que colocou esse juízo na cabeça dela. Você não precisa arriscar só a sua vida, arrisca a nossa também, mas você tem que estar viva pra governar o seu povo. Vivi se mostrou disposta a pegar toda a dor do seu povo. Ela é este tipo de líder. Então, ninguém melhor pra herdar a fruta do Kuma do que a própria Vivi Nefertari. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Se gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho porque a gente estava a falar um pouquinho mais também da habilidade da Bonin. As habilidades dela foram reveladas recentemente com um potencial extremo e nós vamos falar disso também no próximo vídeo de One Piece. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho pra não perder nada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.